Olá, amigo inscrito canal, começamos aqui a nossa edição de quinta-feira, lembrando que esse é um vídeo gravado, que eu trago algumas informações pra vocês, bem importante, sobre as notícias de ontem, né? Esse vídeo está indo ao ar aqui pra vocês, então, ao meio de sete dessa terça-feira, véspera de feriado, não é, dia 1º de maio, a gente termina o mês, né? Então, hoje estou fazendo gravado porque eu vou viajar, então, estou fazendo uma dinâmica um pouco diferente aqui, nossa gravação, tá bom? Então, só hoje aqui o Mr. M é um pouquinho diferente do que o normal que a gente faz todo dia aqui no Mr. M News. Então, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Mr. M nos concursos, vem com a gente aqui, que a gente todo dia tem aqui 4 a 6 vídeos falando de concurso público, tá? E hoje só tem notícia boa, então, véspera de feriado pra você ir tranquilo, descansar o seu feriado, tá? Então, começando aqui, gente, eu quero conversar com você do canal, aqui fazendo corte, então, quero conversar com você do canal sobre o concurso nacional unificado. Lembrando que nós temos o concurso nacional unificado, que vai ser realizado agora, final de semana, tá? Então, gente, a gente tem o concurso final de semana agora, o Enem dos concursos vai ser realizado, só que nós temos também o anúncio, tá? Hoje da ministra aqui, que está na tela, a Esther Bueck, né? Novas vagas deverão ser anunciadas, então, na próxima semana. Teremos novas vagas pra esse concurso. Pra esse concurso não, pra mais um concurso nacional unificado. Então, o que eu trago pra vocês, tá, gente? Então, essa é a notícia que a gente tem da ministra, de que semana que vem, então, vai ser feita uma coletiva de imprensa, onde vão ser anunciados novos concursos, tá? Então, veja, basicamente, a gente acaba aqui o concurso nacional unificado, esse primeiro, que vai ser domingo, agora é dia 5, a prova. Então, inscreva-se, você vai fazer alguma dessas provas. Inscreva aqui no canal, nos comentários desse vídeo de hoje, do Ministério M News, qual concurso você vai fazer, qual bloco, 7, 6, 5, 4, né? E depois volte aqui pra falar como foi essa prova de domingo também, tá? Então, nós temos aqui o concurso nacional unificado acontecendo domingo, e já temos a ministra, tá, falando aqui que semana que vem ela vai ter uma coletiva de imprensa pra falar de mais vagas sendo anunciadas pra mais um concurso nacional unificado. Inclusive, eu falei aqui no canal, no programa aqui, faz uns 10 a 15 dias, de que foi divulgado que nós teremos provavelmente mais dois concursos, né, nesses modos do nacional unificado aqui pro próximo ano, 2025, né? Afinal desse ano, ano que vem. Então, isso se concretiza com essa palavra da ministra, de que nós teremos um novo concurso nacional unificado já na próxima semana com vagas, tá? Eu quero ler pra vocês aqui, trazer então a informação do que que se apresenta, tá? Do que realmente foi o noticiário. Então, a ministra, novamente contando, a ministra, na próxima semana, vai conceder uma entrevista coletiva para autorização de novas vagas para concursos federais. Então, nós teremos aqui a ministra falando, dizendo aqui quais serão as vagas, anunciando, autorizando, olha, autorizo, o governo autoriza tal órgão fazer o concurso pra tantas vagas, tá? Isso foi em resposta ao jornalista Vitor Gamaro, do Direção Concursos, tá? Então, a ministra deu detalhes, inclusive, sobre a nova coletiva, durante a assinatura de um convênio, né, com os advogados e procuradores gerais para um plantão judicial aí no concurso nacional unificado do final de semana que vem, agora, dia 5 de maio, tá? Então, olha só o que a gente tem. Semana que vem, nós vamos ter anunciados aqui quais serão as vagas para o novo concurso nacional unificado. Positivo? Positivo. E olha só o que a gente tem. Alguns órgãos, alguns, então pode ter mais, eu acredito que tem mais órgãos. Cara, o que eu esperaria, seria feliz aqui, né, seria o anúncio, talvez, de uma autorização para o concurso da Polícia Federal. Só que eu não sei se a concurso da Polícia Federal viria num concurso nacional unificado, essa é a grande questão que a gente tem, tá? Não seria corretamente certo de que teremos isso, tá? Mas, então, em resposta, olha só, alguns órgãos realizaram solicitações para que seus editais de novos concursos públicos saíssem agora, como é o caso da Agência Nacional de Mineração. Foi solicitada a necessidade de 300 vagas no mínimo. Então, aqui já tem um órgão que pediu 300 vagas Agência Nacional de Mineração, tá? E nós temos o órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária que solicita um pedido de 857 vagas de nível médio e superior. Olha só, 300 Agência Nacional de Mineração. Pode ser que semana que vem nós temos autorização, então, de mais 857 no Ministério da Agricultura e Pecuária. Gente, e aqui a divisão, nós temos aqui, por exemplo, agente administrativo, que eu creio que seja um cargo de nível médio, 500 vagas para esse cargo. Então, você nem pode chorar talvez um desempenho aqui no CNU ou pensar se foi bem ou foi mal, se tem chance de nomeação. Você já pode se preparar para ir nesse próximo concurso. Semana que vem tem entrevista e autorização, tá? Então, olha, administrador, 39 vagas. Temos analista, técnico-administrativo, 107 vagas. Pelo termo analista, talvez seja superior. Arquiteto, arquivista, maior número de vagas para contador, 14, bibliotecário, 17, engenheiro, 92 vagas para engenheiro, tá? Estatístico, 10, médico, 24, psicólogo, 9, tá? Então, nós teremos 800 e poucas vagas para o Ministério da Agricultura. Já pediu que deve ser autorizado aqui no próximo Enem dos concursos. Então, vamos aguardar com muito ansiosos aqui essa entrevista na semana que vem da ministra Esther Dweck. Vamos trazer aqui no nosso canal o Enem dos concursos. Qual foi o veredito? Quais os concursos autorizados a nível federal? Inclusive, tivemos o aumento, né? Que eu falei, a alimentação está a mil reais agora para os concursos federais. Teremos aumento de 9% para janeiro e mais 3% para 2025, né? 26, tá? Então, tem só coisa positiva aqui para os concursos federais. Lembrando que também, para você que é cotista e essa é uma lei polêmica, agora os concursos federais, assim que for aprovado o projeto de lei que transforma aí, que seria até 2024 a lei de cotas, valendo até 2034, mas aumenta para 30% o número de vagas reservadas para cotistas, tá bom? Então, essa é uma informação importante para você que faz concursos federais, porque esses concursos, se já tiver em vigor a nova lei, pode ser que o novo concurso nacional notificado já tenha os 30%, tá bom? Grande abraço, Deus no controle, sempre. Pois muito bem, eu quero conversar com você aqui no canal Mister M dos concursos. Hoje, se você não é inscrito, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mister M. Eu quero trazer para você, então, aqui, a informação sobre o concurso Cefaz Rio de Janeiro. Lembrando que eu sou um concurseiro fiscal, estudei para a área de controle fiscal e acabei passando um cargo listo, né, de matérias que caíram tanto para fiscal quanto para controle. Aí, no Cefaz do Amazonas, também fico feliz, porque nesse mesmo dia que eu trago essa notícia do Cefaz Rio de Janeiro, a gente sabe que foi divulgado os primeiros passos aí, a convocação para os novos servidores do Cefaz Amazonas, então, vai ser nomeado aqui nessa semana, os primeiros 20 a 25% dos candidatos aprovados dentro das vagas no Cefaz Amazonas. Então, já vem com essa alegria no coração, não entrarei nessa leva, mas, possivelmente, na próxima, talvez. Então, venho trazer mais uma notícia de um concurso fiscal, que vai fazer com que, inclusive, a lista do Amazonas rode, né, tem uma rotação maior ainda, porque auditor, gente, no Amazonas, já não temos mais auditores aqui dentro das vagas, né, a maioria não vai assumir, acho que mais da metade não vai assumir. E como você faz o Cefaz Rio de Janeiro, agora, com a contratação da banca até maio, essa é a decisão do Cefaz Rio de Janeiro. Então, o concurso está à porta. Para mim, um dos concursos mais concorridos que nós teremos na área fiscal nos últimos tempos, Cefaz São Paulo e Cefaz Rio de Janeiro. Já tivemos o ISS Rio de Janeiro, o ISS São Paulo, e, com certeza, o estado do Rio de Janeiro chama a atenção de muitos concurseiros, no estado de São Paulo também, e aqui nós temos vários concurseiros aprovados em outros concursos, em outros Cefaz, em Pernambuco, Roraima, Amazonas, né, talvez até Minas Gerais, né, tem pessoas que querem voltar para o seu estado, possam ser aprovados aqui, né, e deixando o cadastro reserva de outros lugares, tá certo? Olha o que a gente tem, então, de notícia. O Conselho Superior de Fiscalização Tributária se reuniu dia 25 de abril e o órgão comunicou em nota oficial que a previsão de contratação da banca é para antes do segundo semestre. E por que se suscita maio? Porque foi falado também que a publicação do edital deve ser feita no primeiro semestre. Então, se suscita a contratação da banca neste próximo mês de maio que se inicia amanhã com o feriado e nós teremos, então, a divulgação do edital provavelmente em junho. Então, vejam só como está perto mais esse concurso, então, fiscal. Temos outros concursos fiscais prontos também com comissão e andamento que devem sair em 2024. Então, controle fiscal. Então, esse ano é um ano propício para que várias pessoas consigam sua aprovação e com isso pode também andar o cadastro reserva de vários fiscos que estão homologados com pessoas aprovadas e aguardando sua nomeação. Tá certo? E olha só o que a gente tem de vagas, isso que eu acho muito importante, nós temos 150 vagas para analistas de finanças públicas, 45 vagas para o cargo de fiscal, de auditor fiscal. Então, é um concurso que também chama um quantitativo legal, nós temos, por exemplo, você faz na Amazonas que nomeando 210, são 210 pessoas, temos Minas Gerais com 430, Receita Federal 230 auditores e mais 799 analistas, então, nós temos vários fiscos andando com um número considerável de vagas, de pessoas que serão nomeadas e por isso que a gente sempre fala que concurso é uma fila e a fila anda e aí a gente tira, retira aí de concorrência vários candidatos que estão felizes nos lugares que estão aprovados e ganhando seu salário na faixa de 30 mil reais, certo? Olha só o que mais que a gente tem, essa informação, o salário na faixa de 28 mil, então, basicamente o que a gente tem a impressão, não tem salário fiscal que é menos do que 25 mil reais dificilmente, a gente tem um ou dois estados que estão numa luta que já valorizou o salário, mas basicamente você fazendo para o auditor fiscal a gente sabe quem é o seu produtividade, tem mais outras questões, às vezes participação em multa, participação nos lucros, nos lucros não, participação em multas e um bônus de produtividade final do ano, 14 talvez, então depende do fisco, todos os fiscos remuneram muito bem, você vai ser com certeza muito feliz aí no concurso fiscal e por isso muitas pessoas têm migrado e estudado para os concursos fiscais, mas são concursos que precisam de uma alta preparação, então espero que você esteja preparado para mais esse concurso e que saindo agora possivelmente os melhores serão aprovados e conseguirão as suas vagas, tá certo? Então, grande abraço, se inscreve no canal e vem fazer parte da família Mistre nos concursos, Deus no controle, sempre. Olá amigo inscrito, eu quero trazer para vocês agora a informação aqui no canal, pedir para você se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo, é sobre o concurso nacional unificado, nós temos aí no domingo, talvez você que vai fazer a prova está apreensivo, esperando para ver qual vai ser aí a sensação de fazer o primeiro concurso nacional unificado, o Enem dos concursos, então o Brasil inteiro movimentando a respeito disso, a preocupação com a segurança é uma coisa que a ministra, Sérgio Dweck, do Ministério da Gestão e da Inovação, tem e vem a público para firmar um convênio com a Advocacia Geral e Procuradores aqui para termos o plantão judicial neste domingo, dia 5 de maio, então 121 advogados da AGU farão plantão judicial durante as provas, então foi assinado na segunda-feira, ontem, dia 29, pelo ministro do Estado da AGU, Jorge Rodrigo de Araújo, Messias, a portaria que instituiu 121 advogados para atuarem no plantão judicial, importante destacar também que o Ministério da Gestão e da Inovação divulgou uma nota que reforça a estrutura de proteção a serem utilizadas durante as provas, as primeiras, as principais estratégias para não ter problema de vazar a prova, coisas assim, ou seja, a segurança para que esse concurso ocorra dentro de uma normalidade, seria, primeiro, os candidatos não poderão levar os cadernos de prova para casa quando terminar o teste, não importa o tempo que isso aí não leva o seu caderno para casa. Uma questão que a gente traz aqui também é que a Sesgan Rio deixava em outros concursos, a Sesgan Rio tem o costume de não deixar levar para casa o caderno, mas ela deixa anotar no cartão resposta o seu gabarito. Não vai ser possível fazer isso, tá? Então, a Sesgan Rio não deixou, isso é um absurdo que eu acho, porque, cara, é o mínimo, o concurseiro vai ter que esperar 30 dias para saber aí qual foi o gabarito que ele escolheu para ter acesso ao seu cartão resposta e o resultado da prova. Então, isso eu acho lamentável, porque não vai trazer prejuízo, por exemplo, se o candidato, por exemplo, anotar o seu gabarito depois de 3, 4 horas de prova. Se o cara ficar até o final lá não pode levar para casa, nos últimos 15 minutos pode levar para casa. O que vai mudar no concurso? Isso eu sou contrário a não poder anotar o gabarito aí se for um dos últimos a sair, tá? Vai ter coletas digitais, exame grafológico, detector de metal, equipamento eletrônico vai ser lacrado em uma abalagem armazenada embaixo da mesa, como é sempre, todos os concursos que eu fiz da FGV foi assim, da FCC, de Sebrast, né? E vai ter detectores de ponto eletrônico também, tá certo? Então, essas são as medidas de segurança, além do plantão judicial para que o concurso ocorra da melhor forma possível. Lembrando, como eu já falei no canal, que semana que vem a ministra vai divulgar novo concurso nacional unificado, novas vagas autorizadas para a segunda, a segunda edição do concurso nacional unificado. Então, termina um, já começa o outro, não dá para você nem chorar que vai ter um novo concurso aí para você fazer a prova, tá certo? Então, se inscreve no canal aqui, vem fazer parte da família Miss Tremes dos concursos, sempre aqui trazendo para vocês quatro, cinco, seis vídeos por dia falando de concurso público, tá certo? Um grande abraço e Deus o controle sempre. Olá, amigo inscrito do canal, eu quero trazer para vocês agora o meu amigo, meu parceiro aqui de concurso, você que viajou para fazer a prova do Cefaz Amazonas no dia 8 de maio de 2022, eu falei semana passada que nós estamos fazendo agora, no próximo mês, dois anos daquela prova, e nós não tivemos ainda nenhuma nomeação neste concurso, 210 vagas diretas e não andou o concurso, muita gente acompanha aqui e sabe do trabalho que é feito pela comissão de aprovados que se mobilizou esse ano, eu quero aqui refletir novamente e dizer, eu faço parte também da comissão, muita coisa ali o pessoal não sabe, mas a comissão trabalhou juntamente com o sindicato aqui, teve um apoio do sindicato que fez um elo de ligação também juntamente com a administração para que pudessem acontecer algumas reuniões e mostrar alguns pontos muito importantes e a questão de que nós temos muitos aprovados também de auditor aqui que não vão assumir, eu espero que isso faça com que seja o mais rápido possível suprido aqui, aqueles que não tomarem posse já saia a nomeação, então essa é uma batalha que também dá comissão para que a gente possa não perder tempo de nomear aqueles candidatos que não vão assumir que vão desistir, que já passarem outros concursos para que possam dar a lista o mais rápido possível. Então, fazendo parte da comissão, eu posso dizer aqui do esforço de cada um que teve para que chegasse esse grande dia, novamente, a gente já tinha informação aqui, mas como sempre a informação extraoficial a gente não pode colocar assim porque não é oficial, a gente tem a expectativa, nós sabemos que o decreto caiu, vocês sabem que o decreto caiu fosse feito o pedido das nomeações do Cefaz Amazonas. O decreto dizia que não poderiam ser nomeados porque estava em estado lá de contenção de gastos, então foi aberto um flexionado decreto para que em casos específicos com comprovação de necessidade fossem nomeados nos concursos aqui do estado do Amazonas, então, além da segurança pública que foi nomeada no final do ano passado. Então, com isso, houve a possibilidade de fazer um pedido e demonstrar a necessidade de nomear o mínimo aqui, na verdade, eu esperava até que fossem nomeados mais, pela falta de servidores que tem hoje do Cefaz Amazonas, esse número de 25% dos 210 nomeados é um número aqui que é pequeno, que vai ajudar, mas, com certeza, a gente tem que batalhar como comissão, como comissão dos aprovados para que nós tenhamos uma nomeação maior ainda nesse ano, no março tardar no início do ano que vem. A expectativa que nós temos é que, realmente, se nomeie pelo menos todos de dentro das vagas o mais breve possível, que é o que se queria já. Em 2022, em junho e julho, estava a expectativa de se nomear esses 210, tendo em vista a necessidade de servidores do Cefaz Amazonas. Então, a partir desse momento, o que acontece? Sai no diário oficial, não a nomeação, não é a nomeação, mas sai no diário oficial, então, os trâmites de convocação, uma portaria que diz como que deve ser feita a entrega da documentação de todos os convocados para o Cefaz Amazonas, dos exames e a forma como deve ser agendada a perícia médica para esses novos convocados que vão trabalhar no Cefaz Amazonas. Então, fica aqui os meus parabéns para todos os aprovados que vão ser chamados agora. Não estou nessa lista, mas estou muito feliz, muito contente, porque parece, assim, me dá aquela sensação de que eu estou perto e de que quão feliz é esse momento para essas pessoas que vão assumir como auditores, como técnicos fazendários, analistas fazendários, o TAT, o antigo da tecnologia da informação, temos cinco cargos que serão nomeados, apenas um está na Justiça que, infelizmente, por um erro da Banca FGV, acabou anulando as questões e foi parar na Justiça e hoje nós estamos indefinidos quando é esse concurso do Auditor de Finanças e Controle. Inclusive, eu ia fazer esse concurso, mas acabei migrando nos últimos 20 dias tendo a ideia de que não conseguiria fazer a prova para controle e que eu teria mais chance como analista fazendário e que foi o que eu consegui o sucesso nesse concurso. Então, uma tática, uma estratégia de você saber o quanto de conhecimento você tem para pensar qual cargo. Será que compensa esse ou aquele e eu acabei optando pelo cargo de analista fazendário. Então, nós teremos, possivelmente, a nomeação sendo publicada no Diário Oficial. Também informações extra-oficiais são de que já está tudo pronto, apenas está para publicação, já foi assinado, inclusive, já pelo governador, então é questão só de colocar na publicação. Então, essa informação que está andando nos grupos de WhatsApp, por isso que é extra-oficial, ninguém sabe quem informou, mas está andando no grupo de WhatsApp sobre essa questão de que está já tudo pronto para apenas sair a nomeação. Como a gente vê, tudo andou de acordo com os últimos 45 dias, conforme foi falado. foi alterado o decreto, depois, possivelmente, foi feito o pedido e aí é só questão de tempo até que saíssem as nomeações e agora é só questão de tempo mesmo, ou seja, a parte mais burocrática já foi, então agora é só sair o nome seu no Diário Oficial do Estado do Amazonas e novamente, parabéns, e nós vamos voltar aqui para anunciar aqui, então, o nome dos aprovados aqui, que vão ser nomeados aqui, a primeira leva do Cefaz Amazonas, até porque, como eu sou um dos concurseiros aqui, toda a minha história vai ser narrada aqui no canal, desde toda a minha preparação até conseguir aí a aprovação e também a nomeação, então, eu fico muito feliz e quero trazer essa reportagem mais especial, trazendo aqui o nome dos futuros colegas aqui, servidores do Estado do Amazonas, que tomarão posse agora, nomeação, posse e exercício aí, nesse próximo mês de maio, esse mês de maio, então, que celebra dois anos, será um mês especial para esses servidores do Cefaz Amazonas. Um grande abraço a todos aqui, fechamos a reportagem, o Jornal Mestrem News e Deus o controle sempre.